Vocês estão gostando, eu tô gostando também, então vamos continuar Talk to Strangers, esse jogo do qual você fala com estranhos pra vender coisa pra eles É só pra isso, não é pra fazer carinho no cachorro e não é pra participar de um ritual satânico É pra vender coisa Eu digo isso porque a gente já teve dois vendedores e os dois tiveram um fim Então se você não viu os outros dois vídeos, tá aqui no izinho, confere os dois vídeos Porque lá tem histórias independentes, porque cada vídeo é um final aparentemente Vamos começar um novo vendedor aqui E vamos ver como é que a gente se sai O legal é que a cada vendedor a gente vai ganhando dicas novas, né E eu acho que esse texto aqui é sempre o mesmo, é sempre a mesma coisa, né Tem meta mínima, não sei o que Blá, blá, blá Vamos começar na casa bacana meio-dia, é a única que a gente tem aparentemente E... vamos lá Pera, cadê as dicas? Pera, eu formatei o PC e eu perdi todas as dicas Vamos fazer assim, eu jogo do zero em live E daí depois eu posto o episódio... o jogo completo aqui no canal Pode ser... ah... deu ruim Eu formatei o PC e eu perdi o save Não, cara, foi mal, mano E aí... E aí...